Eu estou com uma convidada aqui comigo, que é uma das convidadas que eu tenho certeza, sinceramente, até este momento, é a mais especial que veio aqui. É uma pessoa que está envolvida, diretamente envolvida, com uma campanha sensacional, que tem tomado um rumo muito legal. Tem alguns percalços, a gente vai falar sobre isso, mas a população tem aderido, tem muita gente ajudando, e eu tenho certeza que você também vai ajudar. E hoje a gente vai entender um pouquinho mais sobre a campanha Amertura. Eu estou aqui com a Tati, que é a mãe do Arthur, tudo bom? Que legal, Tati. Tati, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, eu estou aqui embaixo. Maravilha. Tati, você viu os nossos copinhos aqui? Esse copinho que a gente está usando no programa, inclusive daqui para frente, o máximo de tempo que a gente puder, a gente vai estar usando a canequinha do Arthur aqui. Essas canequinhas, tem outra aqui, vocês podem estar adquirindo pelo telefone. Depois você joga o telefone aí na tela, por favor. Você pode estar adquirindo por esse telefone que vai jogar na tela já, já. Qual que é o telefone, Tati? Fala aí para a gente. É 9-9-1-0-1-4-5-50. 9-9-1-0-1-4-5-50, vocês podem estar adquirindo. Toda vez que você adquire uma canequinha dessa, você também está ajudando o Arthur, tá? Vamos falar um pouquinho sobre a campanha, né, Arthur? Vamos começar contando a história do Arthur, você que é mãe dele, o que é AME, para quem está em casa para entender, como foi que vocês descobriram, o que o Arthur precisa? O Arthur até 9 meses era uma criança saudável, né? Teve sua evolução normal, todos os marcos, motores de uma criança saudável. Aos 9 meses ele perdeu o movimento das pernas e foi aí que a gente percebeu que tinha alguma coisa, né, errada, né? E começamos a procurar o diagnóstico. Com um ano e três meses ele foi diagnosticado com AME. AME, atrofia muscular espinhal, é uma doença genética rara, né, e ela é progressiva, degenerativa. Então, vai evoluindo, ele vai perdendo todos os movimentos do corpo e ela é fatal, né? A expectativa de vida é de dois anos. E a parte fatal é quando perde os movimentos respiratórios, da deglutição, e aí a criança depende de aparelhos para ficar viva. Então, o Arthur hoje, ele já perdeu, ele está com dois anos e dez meses, né? Quantos anos ele tinha quando vocês descobriram? Ele perdeu os primeiros movimentos aos 9 meses e nós tivemos o diagnóstico definitivo com um ano e três meses. Que demorou, né? Como é uma doença rara, é difícil, né? Os médicos não estão preparados para chegar e falar, é isso, né? É uma coisa que você tem que ir investigando. Mesmo porque as doenças neuromusculares têm um sintoma meio que parecido, então tem que ser bem investigado. E quando tivemos o diagnóstico, foi muito cruel, né? Porque os médicos falaram, ó, não tem o que fazer, não tem tratamento. Não tem cura. Imagina que você vai ao médico esperando que tenha cura, né? Que tenha algum remédio. E não tinha, né? Então a gente foi embora, assim, arrasado, né? Eu e meu marido, nós fomos arrasados embora e sem, não tinha, sem nada do médico, sem retorno. Então não tem tratamento, é basicamente ir embora e esperar o pior acontecer, né? E isso a gente não ficou satisfeito com essa resposta. Entendi. Então nós começamos a buscar, pesquisar e aí começamos a participar de congressos da doença, né? E pesquisar muito fora do país. Eu falava, eu pensava, não, alguém tem que achar a solução para isso, né? E nos Estados Unidos a gente acompanhou um medicamento que estava em fase de pesquisa, né? Que o pessoal estava desenvolvendo e tal, ia ser o primeiro medicamento para essa doença. E graças a Deus foi acontecendo tudo melhor. Então em janeiro a gente teve diagnóstico, em fevereiro a gente trouxe a especialista do Rio de Janeiro para cá para consultá-lo. Desde então a gente faz o melhor tratamento para ele, as melhores fisioterapias, porque a rotina dele é puxada. Ele faz fisioterapia todos os dias, motora, respiratória, fono, terapia ocupacional, natação, acupuntura, tudo para que leve uma vida saudável, né? Sim. Então o Arthur nunca ficou doente, ele nunca tomou um antibiótico, nunca teve um resfriado, assim. Graças a Deus, por isso que ele está nessas condições muito boas, né? Entendi. Então foi isso, aí a gente foi buscar e descobriu que tinha essa medicação. E aí lá em maio de 2016 eu já comecei a fazer a campanha, mesmo sem saber quanto que ia custar, porque já falavam que ia ser altíssimo custo. Entendi. Em torno, todo mundo falava, em torno de 100 mil dólares, só que não era nada oficial. Então muita gente me chamou de louca, né? Não, você está louca, um medicamento, um milhão de reais, um tratamento? Não, não pode ser. E naquela época eu pedi um milhão. Então minhas campanhas eram, eu sempre falava, eu vou precisar de um milhão, vou precisar de um milhão. E aí comecei a fazer bazar, comecei a fazer para conseguir pagar as terapias também, né? E sempre fazendo campanha. E quando teve que a doença, o medicamento liberou em dezembro, né? A previsão era 2018, então ele antecipou muito, já liberou em dezembro. Foi uma grande notícia, assim, que a gente teve na véspera de Natal, que ele liberou. Então aí era só esperar o melhor acontecer, né? Para chegar no Brasil. Então quando ele ficou disponível para, lá para fevereiro a gente ficou sabendo o valor. E aí sim que veio a bomba, né? Não era um milhão, eram três. Meu Deus! Então aí o pessoal viu que eu não estava louca, né? Que eu já estava a expectativa que eu esperava mesmo, assim. Então até muito mais, né? 750 mil dólares era o tratamento anual. Então foi questão de bolsa de valores, o pessoal falando, investindo. Foi dólar mexendo, essas coisas. E aí vamos atrás, né? Eu já sabia que o SUS não ia querer pagar isso, sabe? Então tudo eu estudava muito. Lá nos Estados Unidos o pessoal já não estava conseguindo ter acesso ao medicamento. Como que a gente ia ter aqui? Então as mães de lá fazem campanha para ter essa medicação, porque é a primeira e a única. E como a expectativa de vida das crianças é de dois anos, ela é fatal, ela é cruel, ela é rápida, a evolução. Nossa! As mães se viram no desespero. Então todo mundo nos Estados Unidos, muita gente faz campanha. Só que lá eles ainda criaram uma linha de crédito, tipo um financiamento que dá a oportunidade da pessoa comprar essa medicação. Mas os planos de saúde também não dão o medicamento. Então assim, começou aquela luta, né? E aí em fevereiro teve uma... com o caso do Joaquim, que é a mesma doença, que teve... Todo mundo ficou sabendo da doença, foi mais fácil para a gente falar também precisamos. Ficou mais fácil. Também precisamos desse medicamento. E aí começamos a luta. E estamos aí. A gente todos os dias vai para as ruas, a gente vai no semáforo, vende os copos. Cada vez que a gente faz um pedágio assim de sábado, a gente consegue levantar 10 mil reais. Legal. Mas é correria, as voluntárias... Que é muito dinheiro, mas porque o Arthur precisa não é nada. É, hoje a gente já arrecadou 1 milhão e 170 mil. Graças a Deus. Suado. Graças a Deus. Suado. Vocês estão um pouquinho... Falta pouco para chegar na metade. Falta um pouco. Falta bastante ainda para chegar na metade. Os 3 milhões garantem o tratamento de 1 ano, né? Ele garante o tratamento do Arthur durante 1 ano. Nossa. Porque a gente não acredita que vá mudar muita coisa no cenário, né? Durante esse ano. Então a gente quer garantir o tratamento dele e esperar que o melhor aconteça, né? Durante esse 1 ano que ele seja... É curado porque atrofia muscular espinhal. Existe cura ou existe um tratamento para amenizar o sintoma, para parar, por exemplo, porque ele foi perdendo os movimentos? Qual que é esse tratamento? Qual é a função? Não é a cura, né? Não é a cura. Mesmo porque é uma doença genética, né? Então não tem como modificar isso. Mas é uma forma de... Eles encontraram uma forma de fazer com que o gene backup, vamos dizer que eles falam, né? Porque o gene ativo ali não vai funcionar, mas tem uma cópia dele que vai funcionar no lugar dele. Então esse medicamento vai atuar ali. Entendi. Então enquanto esse gene produz 10% de uma tal proteína nessas crianças com âme, ele vai passar a produzir 90%. Então ele vai ser quase normal. Então ele tem chance... Quanto mais cópias desse gene a criança tem, que no caso o Arthur tem o melhor resultado dos exames, ele tem 3 cópias. Nossa. Então ele vai responder assim muito bem a essa medicação. Então as crianças que tem o quadro do Arthur, com 18 meses de tratamento, já estão andando. Graças a Deus. A gente tem um vídeo, a campanha tomou muita forma e ela foi... Teve muitas pessoas conhecidas, artistas, cantores que compraram a briga. Joga aí pra gente ver o vídeo aí, por favor. Fala pessoal, aqui é o Fábio Carilli. Tô aqui hoje pra falar sobre o Arthur, que tem uma atrofia, né, na coluna. Uma síndrome rara, mas que aos poucos a criança vai perdendo todos os movimentos. E quem puder ajudar, colabora em qualquer tanto quantia, seja 1 real, 10 reais, 20 reais. Com certeza ele precisará da nossa ajuda aí pra conseguir realizar esse sonho. Então a gente tá aqui muito gentilmente pra pedir a colaboração de todos vocês que tiverem oportunidade, tá bom? Ajude você também, por favor. Ajude você também, faça a sua parte, doando, colaborando com a saúde desse garoto, que eu tenho certeza que vai sair dessa. É isso aí, faça a sua parte. Valeu, gente. Ajude o Arthur. Então a gente convida todo mundo pra ir lá, pra colaborar, pra essa causa tão nobre. Quem quiser saber mais informações, entre no site www.vaquinha.com.br e faça a sua doação, galera. Legal, legal. Gostou? Gostou? Que a gente editou, ela mandou um monte, a gente compactou. Que legal. As pessoas, a gente viu de jogador de futebol, a gente viu o Diego, a gente viu o Fernando Sorocaba, a gente viu o Loeber. Enfim, um monte de gente. Algum, pelo menos uns dois ou três, você que tá em casa com certeza conhece. Eu acredito que se esse pessoal comprou a briga, é porque é uma campanha séria. Isso, é. Né? E eu acho que nenhuma mãe vai pôr a cara a tapa. Obviamente que a mãe, pelo filho, ela faz qualquer coisa, né? A mãe, ela dá vida pelo filho, né? Eu falo que eu perdi três coisas, que é dinheiro, vergonha e medo. Não tenho. Eu entro, eu peço mesmo, eu falo me ajudem, porque eu não consigo sozinha, né? Eu preciso de ajuda mesmo. E é um desespero, porque a luta é contra o tempo, né? É verdade. O Arthur não pode esperar. A doença, ela é muito rápida. Em fevereiro desse ano, o Arthur engatinhava. Ele tinha muitos movimentos e foi perdendo. Hoje ele já tem dificuldade de sustentar a cabeça, já não senta mais, nem rola na cama mais. Então, a gente não quer esperar o pior, né? E a gente não sabe a hora que isso vai acontecer. Por isso que é essa briga nossa. E a gente entrou na justiça, né? Isso que é o pior, né? A gente entrou contra a união e tivemos a negativa, né? A juíza alegou que um tratamento desse valor desestabilizaria o orçamento da União, né? Inclusive o orçamento da área da saúde. Uma vergonha. Peraí, só para o pessoal de casa entender. Vocês tentaram o tratamento, que o governo bancasse esse tratamento, aí não seria necessário, obviamente... Porque, de qualquer forma, as pessoas estão ajudando. Só que seria uma forma diferente. Ao invés de cada um fazer... O geral, né? O governo ajudaria do mesmo jeito que ele ajuda um monte de gente. E o governo falou não. Falou não, nós não vamos ajudar a curar o Arthur. Foi isso? Sim. Para mim, foi uma sentença de morte para o meu filho, né? Que vergonha, né? O médico é bem taxativo no relatório. E para pedir propina, 3 milhões é pouco, né? Aí o cara vai lá, a gente vê hoje no jornal, os caras botando dinheiro aqui, dinheiro... Hoje no jornal, passou meio dia no jornal, o pessoal botando, roubando, mas para ajudar o menino, fala que vai desestabilizar a União. É um orçamento... Tipo, vai quebrar o país ajudar o Arthur. Vai quebrar o país, exatamente. Ah, vai tomar banho, velho. É, é revoltante. Quando eu vi esse... Não pode falar uma palavra, né? Gente, o que importa são as contas na Suíça deles. A saúde do povo. Dá licença, né? É importante estarem curtindo a vida dele. É triste, né? Que vergonha, que vergonha. É triste. E Tati, para quem quiser ajudar na campanha, o que as pessoas podem fazer? Tem algum site, tem Facebook, tem algum telefone? O que as pessoas podem fazer? Vamos supor, eu estou assistindo o programa Fala Marral, eu quero doar, eu quero ajudar o Arthur, eu quero conhecer mais, às vezes até ajudar a trabalhar na campanha. Como que faz? O pessoal que quiser me ligar, me chamar no WhatsApp, né? Meu telefone está sempre disponível, aquele número que eu passei. E eu posso falar sobre os eventos, mas a gente tem uma agenda no Facebook, né? Na página, Ame o Arthur, hoje muita gente tem o Facebook, né? Ame o Arthur, com TH, o Facebook, lá a gente coloca toda a agenda dos eventos, porque são muitos eventos. Até outubro nós temos, assim, dois eventos por dia em cada final de semana. Nossa! Foi três eventos, esse final de semana nós temos três. Você dorme? Por que você dorme? Não, um pouquinho, né? Os voluntários também perguntam a mesma coisa. Nossa, você estava aqui no show do Roupa Nova até as três. É, onde eu vou enquanto essa mulher? Sério, eu vou na Fena Super, ela está lá, eu vou, eu odeio, ela está lá, essa menina está rodando, tipo, a região inteira. É, nós viajamos, a gente vai para todo lado mesmo, porque é muita coisa, né? E a gente quer rápido, então não pode, não tem tempo. Então a gente vai fazendo o que vai aparecendo. Entendi. Olha, para a gente só concluir, então, se eu quiser ajudar o Arthur, eu posso ligar para qual telefone? 9-9101-4550, esse fala direto comigo. Anota aí, gente, 9-9101-4550? 50, isso. Tá bom, você vai poder estar colaborando. Também tem a fanpage, é facebook.com, procura lá, ame o Arthur. Ame o Arthur, também tem a vaquinha, né, que o pessoal que quiser doar direto na vaquinha pode pagar boleto, pode pagar cartão de crédito, ame, a vaquinha é só digitar ela, ame o Arthur, também com o TH, que o pessoal vai encontrar a vaquinha do Arthur. Maravilha. Eu queria falar para vocês, o Arthur é uma criança, e 3 anos, né? 2 anos e 10 meses. Olha, vai fazer, 3 anos. Meu presente de aniversário para ele vai ser essas aplicações, em outubro, se Deus quiser, essa é a minha meta. Você vai conseguir. 15 de outubro é aniversário dele. Você vai conseguir. O programa Marral também, fala Marral, tá fechado contigo também, o que precisa da gente para divulgar a campanha, para poder estar... Temos uma convidada aqui que vai mandar todos os anjos que ela conhece para esta campanha. Cris, você... Ai, falei. Vai mandar todos os anjos. E olha, você pode ter certeza que nós estamos fechados com você nesta campanha e que nós, com certeza, torcemos muito e acreditamos que as pessoas de casa também vão ajudar, tá bom? Muito obrigada. Obrigado pela sua presença aqui. Obrigada, viu? Tchau, tchau, tchau.